O capítulo 4, que parece que não acaba nunca, né? Mas é, realmente, é o capítulo maior que a gente tem. Deixa eu ver... Ok, a gente estava... Expliquei um pouco do cloroplasto no final da última aula, tá? Sem muito estresse também, porque eu já avisei que a gente vai dar uma olhada bem mais a fundo quando a gente for ver a nossa fotossíntese, tá? A gente vai rever essas estruturas aqui, porque as fases da fotossíntese vai depender da gente saber onde é que está o estromo, o que ocorre no estromo, o que ocorre nos tilacoides, no espaço intermembrana, que parece ser uma coisa tão... Ah, por que eu tenho que saber que tem um espaço intermembrana? É bem importante, mas para a fotossíntese, tá? Eu tinha colocado aqui, então, as explicações dessas partes do cloroplasto. É que eu estou aceitando, que é só entrar. Então, vocês podem dar uma lida, né? Mostrei uma fotinha de um tecido vegetal com essas bolinhas verdes bem bonitinhas, os cloroplastos. Dei uma explicadinha de como enxergar em uma eletromicografia os cloroplastos. Espero que vocês se lembrem. A gente pode ver aqui, ó, duas membranas, um espaço intermembrana bem achatadinho. Aqui também dá para identificar. Essas bolsas achatadas, que são os tilacoides, que formam o grana. Que é o conjunto de tilacoides. Aqui a gente tem o lamela, onde é que esses tilacoides se apoiam. É bem simples. E essa parte toda aqui, que seria o citossol do nosso cloroplasto, a gente chama de estroma. Mais um detalhe aqui das estruturas dos tilacoides. E existem dois tipos distintos de cloroplastos, né? Que às vezes perguntam isso em vestibular, que é o cromoplasto e o leucoplasto, tá? Os cromoplastos, eles vão estar relacionados com o processo de envelhecimento, né? Porque a fotossíntese, ela depende de um pigmento, se vocês se lembram, da clorofila, que é um pigmento verde. E quando a folha lá começa a envelhecer, começa a perder esse pigmento verde e começa a acumular um outro tipo de pigmento. Só um segundo, mas eu vou entrar. Que são moléculas que a gente chama de carotenoides e xantofilas, que eles são alaranjados e avermelhados. A gente entrou, só um segundo. Ok. Então, a gente troca, ele vai perder essa função de fotossíntese, porque a fotossíntese precisa de clorofila para captar a luz do sol. Tinha aqui um sistema de galera entrar, sim, eu precisando, mas é ok, né? Mas tudo bem. Bom, a gente vai encontrar eles também, frutas, flores e raízes, das estruturas que a gente vê que tem uma cor diferente do verde, uma cor mais envelhecida, tá? Então, como curiosidade, as folhas de outono têm essa característica de ter o cloroplasto, que virou um cromoplasto com carotenoides e xantofila. Beleza? Coloração de pétalas também, isso aqui também é uma curiosidade, digamos assim. E por último, nós temos os leucoplastos, que eles também vão perder a função da clorofila, da fotossíntese, e eles vão virar umas estruturas de armazenamento. Não existe só o vacúolo, como a gente já falou, da célula animal, que armazena substâncias para a célula utilizar quando precisa ou na sua fisiologia, tá? Os leucoplastos, eles vão ser divididos em algumas categorias, que é uma barbada de saber qual tipo de substância, qual tipo de leucoplasto. Leuco quer dizer branco, porque ele perdeu o pigmento, tá bom? Os amiloplastos, que reserva de amido. Proteoplastos, proteínas. Oleoplastos, reserva de óleos, que são ácidos graxos ou gorduras, tá? Aqui tá a tal da teoria endossimbiótica, que já é terceira ou quarta vez que surge esse assunto, também é um assunto do outro professor. Então, vamos passar isso aqui. Se alguém tiver uma dúvida, alguém tem uma dúvida, me escrevam, abram a voz aí. Podemos passar sobre o assunto? Ô, senhor, tem só como voltar o slide ali pra eu ver qual é o último plá do armazenamento. Esse aqui? Ah, tá. Olha o plá. Tá, valeu. Ah, tá. Bom, eu vou tocar o que a gente já falou várias vezes disso aqui. Se tiverem dúvidas, daí pode me mandar um e-mail, um WhatsApp, ou enfim, tá? Continuando a analisar a estrutura da nossa célula vegetal, então a gente vai chegar no tal do vaculo, que parece a princípio, né, a gente ignorar que o vaculo é simplesmente uma bolsa d'água ali que armazena substâncias que estão boiando nessa solução, né? Pra célula vegetal, isso é completamente não verdade. O vaculo da célula vegetal, ele é extremamente importante. Vocês deveriam tomar nota disso, ter isso em mente, porque as bancas vão perguntar sobre isso, vão testar vocês se vocês estão inocentes que o vaculo é só pra armazenar substância ou não. Bom, porque assim, ó, o vaculo, ele regula a concentração de água de acordo com a condição do ambiente. Se o ambiente tem muita chuva, pouca chuva, tá úmido ou menos úmido, a célula precisa se manter túrgida, né? Túrgida quer dizer cheia d'água, esses vaculos, eles armazenam a água necessária, mesmo porque a água na célula, como eu já dei uma comentada, ela é muito importante pra toda movimentação da seiva, que seria o sangue, né? Ou a partir do princípio que ninguém sabe nada, vocês não tiverem ainda a fisiologia vegetal, né? Tem que ser da bruta elaborada. Então, essa movimentação nos vasos da planta depende de concentrações de água e de osmose e difusão. Mas isso é uma coisa que a gente vê em fisiologia e não vale a pena a gente ir muito nesses porquês, tá? Então, eu até coloquei aqui que a água em plantas tem um papel bem mais complexo do que aquele que é simplesmente essencial das células, que é se a água é um solvente pra ocorrer reações químicas e, como tem reações químicas ocorrendo, existem estruturas organelas que vão estar trabalhando nesse ambiente aquoso, tá? Pra gente ter, a título de comparação, uma típica célula animal, típica, as células animais vão ter diversos diferentes, diversos tecidos diferentes e com funções diferentes, a gente pode chamar isso aqui de típico, porque a gente consegue identificar estruturas aqui em uma célula vegetal, né? Uma célula animal, a gente vê baita do núcleo aqui na frente, espero que vocês se lembrem qual é essa estrutura mais no meio aqui, mais arredondada, o que que é esse branco, se vocês não se lembram, vocês perguntem, que seria legal. Um sistema que a gente já vai ver de membranas do citoplasico reticulando plasmático, mitocôndria, se tem uma coisa, a mitocôndria é aquela organela fotobomb, sabe? A mitocôndria do Dr. Bé, é difícil de ver uma eletromicografia e tu não vê pelo menos um pedaço de uma mitocôndria se socando no quadro ali, né? Sempre tem uma mitocôndria. Por quê? Vocês chutem, escrevam ali, vamos ver se vocês estão certos. Se é uma vegetal, a gente vai ter baita de um ciclooplasto, olha o tamanho dessa estrutura aqui, né? O núcleo, o nucleolo dela muito bem visível, dá pra ver de longe que é um nucleolo. E aqui a gente tem essa área esbranquiçada, que é uma solução aquosa, é o nosso vacúolo. Olha o tamanho do vacúolo, quase metade, um terço da célula. É uma estrutura bem importante, a gente pode ver parede celular aqui, ó, bem grossa. Aqui dá pra ver bem pequenininho, fininho, a membrana plasmática e a parede celular e outras células aqui em volta. E até uma região extracelular, que é o que a gente chama, tá? Oi. O senhor falou ali do cromoplasto. O cromoplasto, ele tem alguma função ou ele é só um cloroplasto sem clorofila, assim, não tem mais utilidade? A função, vamos tomar cuidado aí, essa pergunta é boa, sabe por quê? A gente tem um cloroplasto que tem clorofila, que tem uma função extremamente importante, que é a fotossíntese, que é criar alimento pra célula, tá? Daí a célula inventa de envelhecer, de perder clorofila e ter outros pigmentos, a xantofila e por aí vai, que tem outras cores. Por que a planta não manda embora, não reabsorve essas células, né? Elas não vão ter mais a função fisiológica de fazer alimento, de fotossíntese. Mas, ela trocando de cor, ela pode ter outras funções, digamos, mais ambientais. Sei lá, pode ser, muda a coloração em determinada época do ano, porque vai atrair um tal tipo de inseto que tem uma visão mais específica pra aquele espectro da luz mais avermelhado. Ou seja, ela trocou uma função, as cores de pétalas também podem alterar e são feitas de cromoplasto, tá? Ou seja, não é mais aquela função... Eu não sou muito bom em fisiologia vegetal, pra falar a verdade, mas eu acredito que tu tendo a célula, evolutivamente, tendo um cloroplasto que faz fotossíntese, não descartar ele, ele trocar de função, digamos, pra atrair insetos, é uma estratégia bem interessante, porque daí vai poupar energia, tu não vai ter que sintetizar toda uma outra estrutura pra fazer isso, tá bom? Tá bom, senhor, valeu. Fechando, então aqui mais uma micografia, eu tô enchendo vocês de eletromicografia, porque esse aqui aparece em prova, e talvez quem já fez algumas questões da lista de exercícios vai ver que tem várias questõezinhas ali, que tem uma fotinha, essas setas aqui com o número 1, 2, 3, 4, e pergunto, que bagulho é esse aqui? Virem-se, daí às vezes não vou nem contextualizar muito, e com o conhecimento de estudar que vocês têm, essas nuances, nuances a identificar, poxa, então faz de conta que não tem aqui esses aparelhos celulares, que é, poxa, isso aqui parece ser um baita, um vacuolo, tem um negócio aqui que parece que tem um monte de coisinha ali, parece aquele estilo a coisa, isso aqui é um cloroplasto, é um grana, então isso aqui é um vacuolo, isso aqui é uma célula vegetal, daí já identifico que é vegetal e animal, e parede celular, então é assim que mais ou menos funciona como que vocês têm que trabalhar com esses tópicos e com essa matéria. E aqui eu coloquei também a título de curiosidade nos vacuos armazenando antocianina, que é esse pigmento aqui, roxo, lilás, violeta, enfim, de uma planta que se chama de tradescância, e em células que plasmolizaram. A plasmólise é um processo de perda de água e a célula encolhe, a célula encolheu, são células que também vão dar cor, as plantas, as pétalas e até as folhas, essa planta aqui, a tradescância, ela tem as folhas que tem uma coloração que puxa para isso aqui, e na verdade aqui não é um cromoplasto que está dando a coloração, são células cujo vacuolo não está vindo para armazenamento, mas para dar uma cor, e cor, geralmente, quando a gente fala cor de planta, esse tipo de coisa vai ter a ver com polinização, porque planta colorida, a gente vai ver angiosperma, a gente não vai ver gimnosperma, que é pinheiro todo colorido, no início de conversa, gimnosperma não tem flor, porque flores, evolutivamente, completamente relacionado a insetos polinizadores, os sentidos que esses insetos polinizadores têm, as plantas e os insetos, a gente chama que eles coevoluíram, um forçou a evolução do outro, isso a gente vê em ecologia e em evolução também, esse tipo de tópico, e aqui a gente está vendo as bases celulares dessas características evolutivas, esses processos evolutivos, eu não estava planejando falar isso, mas acontece. Então, gurizada, a última sessão, nossa, já é 20 e 58, a última sessão do capítulo 4, o capítulo que não acaba nunca, porque é um monte de organela, que eu gostaria de apresentar, e dar alguns detalhezinhos, é algo que a gente chama de sistema endomembranar, e o que vai ter a ver bastante com proteínas. Os eucariotos, eu falei lá desde o começo, eles são caracterizados por ter bastante membrana, e algumas organelas muito membranosas, a gente pegar a mitocôndria, a mitocôndria tem lá, a membrana externa, e a membrana interna que se dobra em Cristo, tem um monte de membrana ali, só que tem organelas que são muito, ricamente, vastamente membranosas, e tomam uma boa parte da célula, que é o que a gente vai começar a ver agora, que são basicamente duas organelas, que você já deve ter ouvido falar e visto. A primeira é o tal de retículo endoplasmático. Eu me lembro quando eu era aluno, eu achava esse nome assim, uma coisa mais retículo, já é uma palavra meio difícil, eu achava, endoplasmático, poxa, é um troço de louco. O retículo endoplasmático, falar da estrutura dele, essa aqui eu acho que é a melhor figura, eu procurei figura para tentar mostrar um modelo que fosse mais legal para vocês, para vocês entenderem essa estrutura. Ela vai ser uma série de bolsas, que é tipo um labirinto, sabe? E é uma rede de bolsas e de tubos, digamos, que faz toda uma conexão. E o que é bem interessante, que eu acho que essa figura mostra bem legal, é que a gente tem o nu aqui, e o núcleo possui duas membranas também, uma membrana interna, e uma membrana externa, só que como eu já tinha feito uns spoilerzinhos, a membrana externa, ela vai ter poros para entrar em algumas substâncias, mas ela vai ter uma continuidade para fora e virar uma rede complexa de distribuição, e mais que distribuição, tá? E nesse primeiro momento, a gente chama de retículo endoplasmático rugoso, porque ele possui ribossomos aderidos na membrana dele. A gente vai ver as fotos ali direitinho, mas, de novo, estrutura e função. Isso aqui é bem fácil entender por que é assim, pelo seguinte fato, o núcleo da nossa célula tem o nosso DNA, os nossos genes. Se vocês lembrarem, eu vou falar bastante, explicar também do jeito adequado sobre o fluxo da informação gênica, o DNA forma um RNA mensageiro, talvez você se lembre que esse RNA mensageiro sai do núcleo para ir para o citoplasma, ou para o retículo endoplasmático, para haver o que a gente chama de tradução, que é transformar aquela informação que está em RNA mensageiro em uma proteína. Então, faz bastante sentido o RNA ter já um canal para sair e já cair no ambiente adequado para a síntese proteica, que são os ribossomos. proteínas, então, são sintetizadas no retículo endoplasmático rogoso e a continuidade dele, como a gente pode ver aqui, que começa a não ter mais ribossomos, então, nas eletromicografias ele fica mais liso, então, a gente chama de retículo endoplasmático liso. liso, então, não são estruturas independentes, depois a gente vai ver o complexo de Golgi, que é uma estrutura mais independente, retículo endoplasmático rogoso e liso estão completamente interdependentes e conectados um com o outro, assim como com o núcleo celular. Isso eu acho que é bem legal, vocês têm essa ideia geral na cabeça de vocês, que explica o fluxo, como as coisas funcionam na célula, tudo depende da ação gênica, né? A gente vai ver melhor isso em genética, a gente vai ver melhor isso em biologia molecular, mas tudo na célula vai ser regulado, vai ser estruturado, as reações químicas vão depender de proteínas, e aqui a gente tem uma central de distribuição e de produção de proteínas, tá bom? Então, retículo endoplasmático é um cara bem legal. Vendo aqui, então, eletromicografia, é uma barbada de ver o retículo endoplasmático, eu acho que a primeira coisa que eu bato o olho numa eletromicografia, um núcleo sempre bastante grande, não sei se você respondeu, só o núcleo, deixa eu ver, o núcleo, é, Nicolas, é o núcleo, desculpe que eu agora que me lembrei que eu fiz uma pergunta e pedi para responder. A Valentina perguntou sobre face cis e trans-presidente, como as outras. Tá, a gente já, Valentina, a gente daqui a pouco já vai ver o complexo de Golgi, mas sim, para ter uma face cis ou uma face trans, vai precisar de algo que seja no mínimo convexo. Como a gente estava vendo aqui, o retículo endoplasmático poderia ter uma face que a gente poderia chamar de cis ou trans, mas não faz sentido porque ele começa a se empilhar todo, como a gente vê aqui. É uma bagunça, imagina se achar aqui, como é que a célula se acha com o RNA mensageiro que sai do núcleo, entra aqui, começa a ser traduzido para proteína, se as proteínas vão caminhar nessa rede de túbulos aqui para começar a ir para os lugares que elas têm que ir. Então, a gente pode ver, depois a gente vê o niso, essa aqui já é um pouco mais difícil. Quando ele é muito, digamos, em negrito, esse retículo, talvez a gente não possa ver as bolinhas, os reborsanos são bem pequenos, as estruturas que são bem pequenas, a gente consegue identificar que esse é o rugoso. E outra coisa que nos diz que é o rugoso, ele está grudado aqui com o núcleo, como eu disse, o retículo endoplasmático é uma extensão da membrana externa do nosso equilíbrio núcleo aqui, então não tem erro de ser rugoso. Heterocromatina aqui, é a cromatina bem empacotada com estonas, com proteínas, esses genes estão desativados, sempre relembrando que esse é o tipo de coisa bem legal de ter em mente. Parte mais clara é a eucromatina, que está tacando-lhe pau em expressão gênica, fazendo o RNA nessa gêneria, e o núcleo tacando-lhe pau nos RNA, que é o RNA ribossômico para montar ribossomos. E como eu disse, sempre tem mitocôndria aparecendo na foto, mas eu acho que a mitocôndria é uma graça, por falar da verdade. Tá, eu acho que eu fiz quase todas as explicações, aqui tem um texto para vocês depois darem uma lida, uma revisada, tem um texto aqui, eu evito de ter só fotos e coisinha, e quase nada de texto para vocês poderem pegar esse material e ter um resuminho, tá? Falei síntese de proteínas, porque vai ter ribossomos associados às membranas desse reticulum plasmático rugoso. Também eu falei aqui, tá, continuou da carioteca. Tá, um outro detalhe, talvez seja legal de lembrar, é que como as proteínas são sintetizadas ali no reticulum plasmático rugoso, nós vamos ter, a gente está entrando agora, onde está a gente nunca, nós vamos ter proteínas recém sintetizadas e algumas proteínas sofrem modificações, que seja colocar alguns grupos de açúcares ou de fosfato, ou até como está aqui, sulfato, que se chama de sulfatação, glicolização, que é quando se coloca um glicídio, né, glicose ou um outro glicídio, né, e também já que ocorre o dobramento, que a gente vai ver mais específico ali em bioquímica sobre proteínas, que existem essas proteínas chaperonas, é o que faz o dobramento proteico, tá, esse é um assunto de outra, de outro tópico. Aqui é uma foto bem mais fácil de identificar o reticulum plasmático, aqui a gente realmente vê as bolinhas que são os ribossomos, o ribossomo, se vocês lembram, não é uma bolinha, é uma bolinha nessa resolução aqui, são duas subunidades, quem conseguir identificar qual é essa organela aqui ganha um sonho de valsa. Enfim, a gente chega no reticulum endoplasmático liso, que é aquele cara anterior lá, que não tem ribossomos associados na sua membrana, ok? Então tá aqui, a mesma estrutura que o rugoso, às vezes aparece até em prova de vestibular, não aparece retículo endoplasmático liso, vai aparecer réu, só que não é o inferno em inglês escrito errado, é retículo endoplasmático liso ou rer, retículo endoplasmático rugoso. Então, esse tipo de nomenclatura também era bom de estar ligado, porque tem até uma questão na lista ali que eles perguntam ali, ah, o rer, não sei o que é lá, é blá blá blá, você se vire, tipo, o que a banca tá pensando, vire sim em saber que isso é retículo endoplasmático, tá? E o que que acontece, gurizada? Às vezes tem confusão, ah, o retículo endoplasmático liso, ele sintetiza esteroides, fosfolipídeos e outras modifica proteínas feitas do rugoso, isso faz completo sentido. Por quê? Voltando para o nosso esqueminha, quando uma proteína, a gente tem um gene para uma determinada substância, ele é transcrito no RNA mensageiro, vai ser traduzido no ribossomo para uma proteína, e ele já tem um caminho para chegar no retículo endoplasmático liso e aqui o que vai ocorrer? Aqui é um outro ambiente, essa solução que tá dentro dessa bolsa ou desse cano, vai ter enzimas específicas para já pegar uma determinada proteína, transformar essa proteína ou essa proteína que é sintetizada no retículo rugoso chega aqui e essa proteína digamos é uma enzima que vai fazer reações para se criar lipídios, fosfolipídios, esteroides, o esteroide é uma molécula que a gente vai ver mais em fisiologia também, em bioquímica eu vou falar um pouco que vem do colesterol, são ácidos graxos, tá bom? Agora eu gosto, tá aqui, então, ó, esteroides, fosfolipídios, pra que que existe fosfolipídio? Isso vocês tem que saber, tem que estar tatuado no braço de vocês, a mergana plasmática é feita de fosfolipídios e eles têm uma cadeia de ácido graxo que é hidrofóbica, isso é essencial pra vocês saber, vou ficar repetindo e batendo na cabeça de vocês até vocês decorar isso, tá bom? Também esse característico para a degradação do etanol, antibiótico, barbitúbio, isso é uma questão bem famosa também, geralmente, tem muito, tem bastante questão de vestibular quando a gente começa a pesquisar sobre biologia celular que eles vão perguntar sobre desintoxicação, né, a gente ouve, não sei se vocês já ouviram falar que quando a gente enche a cara de cerveja é o fígado é o fígado que vai degradar o etanol. O que é que tem no fígado? Tem hepatócito, que é uma célula do fígado. E o que tem no hepatócito? Então, são ricamente retículo endoplasmático liso dentro dos hepatócitos, que vão ter enzimas que vão degradar etanol para nos desintoxicar, tá? O liso, ele vai ser abundante também nas gônadas, porque as gônadas, os testículos e os ovários, eles sintetizam hormônios esteroides. Tem vários, alguns tipos de hormônios, alguns se chamam de esteroides que vêm do colesterol e é feito em um retículo endoplasmático liso. E enzimas digestórias também no pâncreas. Então, a gente tem aqui três lugares que o retículo liso tem bastante destaque e a galera, as bancas aí, geralmente perguntam ou espero que vocês saibam esse tipo de coisa. Uma curiosidade. O legal de curiosidade é que às vezes a gente fala uma curiosidade e daí cai numa prova porque algum professor da banca olha baixo, nunca perguntaram isso aqui. O retículo endoplasmático liso ele está relacionado à degradação de álcool e como é que funciona a questão de dependência. Eles podem misturar ali. Não sei se você já ouviu falar quando as pessoas tem dependência química digamos de álcool de cerveja enfim do que seja as pessoas sempre tem que ter uma dose maior daquela droga digamos assim daquele daquela substância para se sentir saciado. Por quê? Porque o nosso organismo adapta a fisiologia tipo a gente tem um sistema nervoso que fica captando esses sinais químicos e uma hora o nosso cérebro ali algumas partes do nosso cérebro vão dizer cara é o tempo todo essa desgraça de etanol entrando no organismo então é melhor a gente tacar-lhe pau e sintetizar construir mais retículo liso para degradar isso e é uma da razão porque as pessoas quando tem dependência alcoólica por exemplo precisam sempre tomar mais e não conseguem se livrar porque daí tem outras questões do próprio cérebro tá o Nicolas perguntou degradado álcool e os peroxissomos não exatamente peroxissomos porque os peroxissomos eles vão estar realmente mais relacionando aos peróxidos que são resultado de várias reações químicas na célula e o peroxissomo tem enzimas para degradar esse peróxido de hidrogênio que faz água e que faz água e oxigênio que faz água e oxigênio bom é que essas coisas não são meio que simples assim de fazer porque quando a gente vai ter bastante atuação atuação enzimático por exemplo reticuloplasmático liso degradando álcool a gente vai ter um aumento que vai fazer parte desses peróxidos também porque vai ter um monte de reação química acontecendo aí faz sentido a gente ter peroxissomos também em grande quantidade quando a gente tem muita síntese tem muito trabalho de via metabólica digamos assim tá bom aqui uma foto de um reticulo endoplasmático liso tá um monte de de bol que parece bolsas achatadas e aqui a gente vê que não tem associação com ribossomos aqui aquela organela que sempre aparece eles vão ver eu vou começar a ver mitocôndria em tudo né por fim pra gente terminar o complexo de Golgi eu até editei depois eu vou mudar a esse pdf que tem lá pra vocês porque eu tava dando uma olhada hoje no livro e eu achei essa definição aqui mais legal do que tinha antes que é do decel o principal livro de biologia celular que a gente tem que definiu assim o retículo endoplasmático envia muitas de suas proteínas e lipídios ao aparelho de Golgi faz sentido que em geral consiste em pilhas organizadas de compartimentos discoides chamados de cisternas de Golgi a gente vê a estrutura dele depois o aparelho de Golgi recebe lipídios e proteínas do retículo endoplasmático e envia para vários destinos com frequência modificando-os covalentemente durante o trajeto eu achei bem legal porque definir o que que faz o complexo de Golgi eu acho que um dos mais difíceis que tem se a gente dá uma pesquisada a gente vê um monte de site coisa o complexo de Golgi faz isso e aquilo vê um outro site fala de outro tipo de substância isso aqui é mais ele é mais geral mas mais correto de se colocar o que é importante também que as bancas perguntam para os candidatos é isso aqui o complexo de Golgi se relaciona com a formação de lisossomo que o lisossomo vai ter um monte de proteínas e enzimas de digestão com a lamela média das células vegetais isso a gente tem que ver mais em fisiologia vegetal isso aqui é bastante importante que era bom você saber o acrossomo dos espermatozoides o acrossomo é o espermatozoide tem a cabeça e a cauda e na ponta da cabeça tem uma bolsa com umas enzimas que quando o espermatozoide encosta num óvulo o óvulo tem um gel na volta dele que se chama de zona pelúcida e essa bolsa que contém essas enzimas abre e degrada essa zona pelúcida para o núcleo do espermatozoide conseguir alcançar a membrana plasmática do óvulo fundir e fechar a porta e haver a fecundação tá bom e é um complexo de Golgi modificado o acrossomo dos espermatozoides tá sobre a estrutura dele a gente vai ver aqui ó geralmente é bem mais que o que o retículo liso né são estruturas bem definidas o liso vira aquela bagunça uma rede gigante né de membranas o complexo de Golgi parece mesmo um monte de bolsinha que fica bem achatadinha elas parecem ser meio tem essa tendência convexa tá e sempre a gente vai ver algumas vesículas algumas bolinhas perto do complexo de Golgi que eu já vou dar uma explicada melhor essa figura também é bem legal de dar uma olhada aqui aqui aparecem os povos nucleares os ribossomos aqui a extensão da membrana virando o retículo mitoplasmático rugoso depois ele se transforma no liso e faz sentido também o complexo de Golgi está perto aqui porque o complexo de Golgi recebe proteínas ou lipídios ou substâncias transformadas no liso pra ou também modificar elas e principalmente distribuir essas substâncias tá aqui a eletromicrografia o nosso complexo de Golgi aqui vesículas já está quase estourando não vou poder passar um minuto senão o Thiago vai me matar outras figuras aqui também face cis e face trans que nem a nossa colega tinha perguntado ali deixa eu ver uma coisa aqui ó falta dois slides e eu vou fazer o seguinte gurizada eu vou terminar a aula agora perfeitamente às nove e vinte porque o professor Thiago só tem uma aula por semana um monte de conteúdo e a gente não pode tomar o tempo dele mas eu faço vamos fazer um fechamento que eu acho que é bem bacana pra vocês entender como é que é que funciona uma célula de verdade daí na semana que vem tá então eu vou dar uma boa noite pra vocês e já sair já cantando o pneu pro Thiago poder chamar vocês então uma boa noite uma boa aula com o Thiago mandem um abraço pra ele eu já falei com ele hoje mandei um abraço mas diz que eu mandei também tá então vou encerrar então boa noite valeu obrigado senhor boa noite valeu